E gostaria de falar aqui com o vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos, elogiar a atitude da PM quanto ao esvaziamento do Museu do Índio, porque de museu que lá não tinha nada. A comunidade indígena ocupa cerca de 12% do território nacional como demarcação de terra indígena. E eles pegam essa terra e vendem para o exterior, vendem para o gringo. O que eles estão fazendo ali no Museu do Maracanã? Foi negociado a retirada deles. Todos nós sabemos que os índios saíram pacificamente, mas quem ficou ali foram aqueles índios louros de olhos azuis, aquele pessoal que normalmente não gosta nem de caçar tartaruga, porque dá trabalho correr atrás, mas gosta de se alimentar de uma plantinha famosa por ter folha de cinco pontas. Todo mundo sabe disso. E aqueles índios estão tão modernos, tão modernos, que eles conseguem se mobilizar pela internet, inclusive, se possível, carregam um crachá do pessoal no bolso. Esses são os indígenas que estavam naquela região.